Ah, depois conta a história do Golias, que ele teve que ir para Brasília. Em Campinas, tinha uma brincadeira dizer que lá só tinha bicho. É, que nem Pelotas também, né? Que nem Pelotas e Campinas. Bom, tinha um quadro que era num bar, e essa é uma briga comigo e com o Golias, conta uns bandidos. Aí entra um camarada com roupa de xerife e dá um tapa, pá, o cara era o Emil Rachedi, que foi o brasileiro mais alto, dos metros e dez, dos metros e três de altura. Ele fazia, ele deu um tapa, pá, pá, para que esta amiga, que aqui quem manda sou eu, que eu sou de Campinas. Foi uma gargalhada que não teve tamanho. Meu amigo, no dia seguinte, Carlos Alberto de Nóbrega abre a porta, na sua casa tem um azulzinho, que não é Viagra, é um azulzinho. É um azulzinho antigo. Azulzinho, azulzinho. O que eu ouvi de um delegado, eu nunca mais me esqueço, ele tinha umas manchas no rosto, um cara de dojo. Nossa. Moleque. Falei, eu só acho que eu vou. É que foi uma brincadeira, porque é coisa conhecida, todo mundo sabe. Mas o prefeito de Campinas é que entrou com esse pedido. A mim, talvez, por eu ter ido, eu não sei, ficou nisso. O Golias teve que ir à Brasília, fazer um show no quartel lá, para o general liberar. Aí a Regina conta isso, na história da vida dela tem, que ela teve a briga dela com o pessoal da Bossa Nova, foi essa, que ela teve que ir à Brasília fazer um show para os militares. E o pessoal não aceitou isso, como se ela tivesse flexionado a ele. É uma traição, é uma traição. Só que era isso, ou ser preso, apanhar. Ou isso, ou isso. Vê o Vandrec, que nem você contou. Meu Deus. E o Golias teve que ir à Brasília. E o mais engraçado de tudo. Que fizeram o Golias fazer uma carta, quem escreveu a carta foi o Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça. Era um dos maiores advogados, uma das maiores culturas, que era muito amigo do Golias. Ele escreveu uma carta para o Golias entregar ao prefeito da cidade. Aí, quando o Golias chegou lá com a cartinha, o prefeito leu e chamou o chefe de gabinete dele. Olha aqui o que o Golias escreveu, me escuta. O camarada, ah, muito ótimo, foi muito bom o senhor ter feito isso. Ah, não. E o Golias segurando. 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 E uma vez também que o Golias falou, ligou para Brasília, porque teve uma época que tinham três presidentes. Ah, é? É, tinha um revezamento entre eles. E o Golias... Isso é culpa. Mas isso passou barato para mim, ficou ruim para ele. Ele ligou para Brasília e falou, por favor, quem é o presidente de plantão? Cara, deu uma merda. Aí bateu lá, os caras... Aí iam sempre nele. O Golias ficou traumatizado. Mas chegaram a botar medo nele mesmo? Não. Não. De ser preso de alguma coisa? Não, não, não. Chamaram ele e ele fez o show lá. Entendi.